Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma rea pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma rea pra ela Fala Seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser que eu já é o caso, vamos brincar de amar só frente eu e você